Segunda-feira, 2 de março, Zumira exige que Felício se afaste de Isabel, Alfredo pede demissão a Almeida, Lula aconselha Alfredo sobre o amor, Egino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton, Almeida desconfia do comportamento de Natália, Zeca conversa com Clotilde sobre Chiquinho, Karine fala a Natália sobre seu desgosto pela família de Lula, Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Davinho falar de Chiquinho, Shirley provoca Lula, Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo, Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili beija Marcelo para provocar Julinho, Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina. Terça-feira, 3 de março, Marcelo constata que Lili o beijou para provocar Julinho e fica magoado, Julinho anuncia a Lula e seus irmãos que está noivo de Soraya, Selma garante a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado. Emília implora para que Adelaide interrompa as sessões de terapia de Justina. Natália e Almeida se separam. Inês desabafa com Alfredo sobre a ausência de Afonso. Lúcio confronta Alfredo sobre Inês. Julinho pede perdão a Lili. Dorvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Zumira arma um escândalo na casa de Lula, revelando a todos que Isabel é amante de Felício. Quarta-feira, 4 de março, Isabel enfrenta Zumira. Todos comentam sobre o escândalo entre Zumira e Isabel. Alfredo pede que Isabel se afaste de Felício. Marcelo pede para se aproximar de Lili. Almeida pensa em Clotilde. Felício se revolta contra Zumira e garante a Isabel que conseguirá a separação. Isabel pede que Lula dê uma chance a Felício. Lúcio confronta Inês sobre Alfredo. Justina decide continuar seu tratamento com Selma. Emília alerta Adelaide. Lula incentiva Almeida a procurar Clotilde. Felício devolve a Zumira o escritório de sua família. Almeida se declara para Clotilde. Quinta-feira, 5 de março, Almeida propõe passar a vida junto a Clotilde e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão com Justina que se desespera ao lembrar de Hamilton. Alaor contrata Alfredo como garçom. Zeca, Olga, Maria e Candoca se surpreendem ao encontrar Almeida com Clotilde. E Gino revela Adelaide e Justina a coleção de armas na casa de Emília. Olga teme perder Chiquinho. Maria aconselha Clotilde a contar a verdade sobre Chiquinho para Almeida. Felício se apresenta a Lula. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamilton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. Emília conta Adelaide o que aconteceu com Hamilton. Sexta-feira, 6 de março, Adelaide confronta Emília. Clotilde sofre ao deixar Itapetininga com Almeida e os filhos. Shirley mente para Lula, Inês e Durbalina e vai ao encontro de Afonso. Assad mima Soraya e Jolinho se incomoda de ser manipulado pelos dois. Lili propõe a Marcelo que investigue sobre seu passado. Lúcio se declara para Inês. Zomira arma um escândalo em uma confeitaria. Clotilde e Almeida chegam à sua nova casa. Emília se emociona com a união de Adelaide e Justina. Gusmões detêm Nero e Alfredo se revolta. Clotilde revela a Almeida que Chiquinho é seu filho. Sábado, 7 de março, Almeida conforta Clotilde que sofre com a separação de Chiquinho. Alfredo lamenta a distância de Adelaide. Shirley diz que cuidará de Afonso. Almeida e Clotilde anunciam a Olga e Zeca que irão ficar com Chiquinho. Lula se desespera quando Isabel diz que deixará a cidade com Felício. Zomira denuncia Felício por adultério. Zeca tem uma conversa com Almeida. Olga e Clotilde se entendem e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso. Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando ouve Julinho mencionar uma dívida ao telefone. Lula chora com a partida de Isabel.